Essa floresta é um dos lugares mais assustadores e perigosos da Terra-média. Olá, Talking Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Treva Mata, já deixa o gostei aqui embaixo, deixa o seu like. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O nome original da floresta é Mirkwood. É uma palavra aglutinada que contém Mirk, escuridão, trevas e Wood, floresta, mata. Como a original é uma aglutinação de duas palavras, a tradução atual resolveu copiar o estilo e por isso ficou Treva Mata, juntando trevas com mata. A tradução anterior era Floresta das Trevas, três palavras sem aglutinação, diferente do original em inglês. Tolkien relata que Mirkwood vem do germânico antigo Mirkvido. O termo já tinha sido usado antes nos poemas do Edda. Seria o nome de uma grande floresta escura que dividia a terra dos Godos da dos Hunnos. Mas a nossa Treva Mata também tinha outros dois nomes em Sindarin. Taur Nufuin, algo como Floresta Sob a Sombra da Noite, que é um nome que já tinha sido utilizado na Primeira Era para a grande floresta de Dorthonion. Tauro Enda Edelus, Floresta do Grande Temor, que passou a ser usada quando o necromante se estabeleceu em Dol Guldur. Mas todos esses nomes sombrios só foram ser usados mais na parte final da Terceira Era. Antes o local era chamado de Greenwood the Great, ou Verde Mata a Grande, na tradução. Aparentemente as bordas da floresta permaneceram as mesmas por toda sua história, tinham mais ou menos o formato retangular. Estendia-se desde o sopé das Montanhas Cinzentas no Norte até mais ou menos acima do Meandro Norte no Sul, que era uma dobra do rio Anduin. Treva Mata era partida pela Estrada dos Anãos ou Velha Estrada da Floresta. Posteriormente, quando esse caminho ficou inutilizável, foi feito um caminho mais ao Norte, perto da Casa de Beorn, o Caminho dos Elfos. Entre os dois caminhos ficavam as Montanhas de Treva Mata, na parte central da floresta. Era um amontoado de colinas baixas e cobertas de abetos no Oeste, com maior altitude no Leste. Ao todo tinham quase cem milhas de extensão. Na Segunda Era, as Montanhas foram habitadas por Elfos Silvestres, que as chamavam de Eminduir, Montanhas Escuras. Depois que o Necromante foi para Dol Guldur e criaturas tenebrosas passaram a ocupar a floresta, elas passaram a ser chamadas de Montanhas de Treva Mata . O Rio da Floresta cortava a extremidade norte da Mata desde a nascente nas Montanhas Cinzentas. E perto dos Salões de Thranduil se unia ao Riacho Encantado, que fluía para o Norte a partir das Montanhas de Treva Mata. A água do Riacho era escura e carregava uma maldição que causava um sono longo e profundo em quem entrasse em contato com ela. Mais ou menos na metade de seu comprimento, o Riacho Encantado cruzava com o caminho dos Elfos que dava para os Salões de Thranduil. Aparentemente, havia ali uma balsa para uso dos Elfos da Floresta. Quando Bilb e seus companheiros passaram por lá, encontraram um barco do outro lado da margem. Foi quando Bombro caiu e teve que ser socorrido. O Rio da Floresta continuava até desembocar no Rio Rápido no Lago Longo, passando antes pelos Pântanos Compridos, que ficavam entre a borda leste de Treva Mata e o Lago Longo. Ao sul da velha estrada da floresta ficava a Angra Leste, uma grande reentrância na borda sem árvores em formato quase quadrado. A Angra não era uma formação natural, mas resultado de gerações de silvicultura praticada pelos Homens do Norte que historicamente ocuparam aquele lado da floresta. Suas casas se concentravam principalmente ali na Angra Leste. O avanço do desmatamento criou um acinturamento na floresta, que ficou conhecido como Estreitos da Floresta. O mapa das Terras Selváticas ou Terras Ermas, Wilderland no original, mostra vários assentamentos de Homens da Floresta nas bordas oeste. Ao sul e oeste dos Estreitos ficava Amon Lank, o Monte Desnudo. Era o ponto mais elevado do Planalto que ficava no canto sudoeste da floresta. Tinha esse nome porque não cresciam árvores em seu topo. Posteriormente passou a ser chamado de Dol Guldur com a chegada do Necromante. Thorin e companhia conseguiram ver na floresta esquilos e morcegos negros. E no caso de Bilbo, no topo das árvores, ele viu aquelas borboletas negras. Excepcionalmente, eles viram os servos brancos. E também, é claro, as aranhas. No início, Verdemata, a Grande, deve ter feito parte da enorme e primordial área de floresta que cobria grande parte da Terra-média. Os Eldar passaram por lá em sua jornada para o oeste e alguns permaneceram, como vimos lá no TT nº 179, sobre as classificações dos Elfos. Como vimos lá no antigo TT nº 70, Orofer foi para Verdemata e ali fundou seu reino com sede em Amon Lank. Já depois de Thranduil ter assumido o trono do reino, eles se deslocaram mais para o norte. O abandono de Amon Lank deixou a região aberta para que o Necromante a ocupasse. E sua fortaleza ficou conhecida como Dol Guldur. A sombra começou a crescer em Verdemata, a Grande. Coisas malignas perambulavam e isso foi considerado um sinal do retorno de Sauron. Mudaram o nome da floresta, e as filhas de Larachna, as aranhas gigantes, a infestaram. Os Elfos da Floresta ficaram exclusivamente nos salões de Thranduil, e a Velha Estrada foi abandonada. Quando o Conselho Branco expulsou o Necromante Sauron de Dol Guldur, a sombra abrandou um pouco temporariamente. Os Homens da Floresta e os Beornings tiveram um breve período de paz. Mais dez anos depois, os Nazgul recuperaram Dol Guldur. Na Guerra do Ané houve batalha contra a vizinha Lothlórien, e também no Reino da Floresta. Também no Norte houveram a Guerra e Maldade. O Reino de Thranduil foi invadido, e houve longa batalha sob as Árvores e Grande Ruína de Fogo. Mas no final, Thranduil obteve a vitória. E no dia do Ano Novo dos Elfos, Celeborn e Thranduil se encontraram em meio à Floresta, e renomearam Trevamata como Eryn Lasgallen, a Floresta das Verde Folhas. Thranduil tomou por seu reino toda a região setentrional até as montanhas que se erguem na Floresta. E Celeborn tomou toda a Mata Meridional abaixo dos Estreitos e chamou-a de Lórien Oriental. Toda a ampla floresta entre essas regiões foi dada aos Beornings e aos Homens da Floresta. Mas após a passagem de Galadriel, em poucos anos Celeborn se cansou de seu reino, e foi a Emiladris para habitar com os filhos de Elrond. Na Verde Mata, os Elfos Silvestres permaneceram imperturbados, mas em Lórien demoraram-se tristemente apenas alguns poucos do povo de Outrora, e não havia mais luz nem canção em Caras Galadhon. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Essa foi a História e Geografia de Treva Mata. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso Facebook no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e, de vez em quando, visitem lá o nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau.